E aí, Clashanos, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês, antes de tudo, o desafio maluco O desafio de louco, aquele desafio do touchdown Realmente eu venci, consegui fechar ele, fechei duas vezes ainda Fechei uma com o meu brother lá do clã, vocês estão vendo aí do lado, aí ó O momento que eu gravei a abertura, momento final, ali onde eu resgato o prêmio também A abertura do baú, eu gravei pra vocês E depois acabei fechando também com o Deco, pra ele poder também fechar o desafio E realmente o que a gente conseguiu entender disso tudo é que No modo touchdown e no modo 2v2, cara, tem que conversar Tem que ter uma comunicação, porque senão não rola Você jogar contra um cara que você pegar pelo jogo mesmo Aquele modo que você pega de alguém que tá procurando também Não vira, primeiro que o cara pode sair da partida E segundo, que realmente você não sabe o que ele tá querendo fazer Ele também não sabe o que você quer fazer E vai dar ruim realmente, cara, não tem como Dá muito ruim, eu vi isso aí jogando com o meu brother Rafael E jogando também com o Decão aqui, pessoalmente, né Então é muito melhor, é muito melhor, é muito mais fácil Com certeza facilita demais as coisas E vocês vão conseguir fechar também num próximo Bom, vamos conversar agora então a respeito do jogo Agora, rapaziada, hoje é quarta-feira Vocês verem aqui, ó, nessa aba aqui você já tem aí a imagem Dizendo que você consegue ver a primeira rodada da CRL É um novo formato, formato vertical Então vai lá, dá uma olhada, vê aí o que você acha E manda aqui nos comentários o que você achou desse novo formato Eu quero saber o que você acha Se é bacana, se é melhor da forma anterior Como tá, o que pode melhorar Comenta aí embaixo que eu quero saber E eu vou passar pra Supercell tudo o que vocês falarem, beleza? Então é isso, bom, vamos agora direto pra conta Ó, deixei abrindo aqui Eu sempre deixo o baú de ouro abrindo, né? Vamos abrir aqui então o nosso baú de ouro, rapaziada Vamos lá, não vai vir nada de bom É, evento lutadores, gostei, beleza Vamos pegar aqui mais um pouquinho, mais uma recompensa Falta pouco aí pra eu poder abrir nosso baú super mágico Pouco mesmo Acho que eu tenho guerra Tá aqui na guerra pra fazer Vamos ver se a gente consegue fazer um ataque na guerra Eu vou até aqui, ó Pedindo a ação de carta Pra completar minha mosqueteira com as quatro cartas que eu vou ganhar Eu vou completar a mosqueteira para o nível máximo Olha que bacana, rapaziada Vale a pena, hein, mano? Vale a pena demais Bom, aqui tá a guerra Temos um ataque de guerra pra fazer Então acho que eu vou fazer um ataque de guerra E quem sabe um ataque também No modo multiplayer pra gente jogar juntos Bom, vou escolher aqui meu deck Então daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês pra fazer o ataque É isso aí, rapaziada Já mudei meu deck Já montei meu deck, na verdade Esse é o deck que eu vou jogar Vamos ver Vamos de porcos reais E vamos ver o que vai dar, rapaziada É um deck meio maluco Mas tomara que dê bom Então vamos lá, então Vamos agora jogar a batalha E ver o que vai rolar, rapaziada Aqui, ao vivo, no canal Bruno Clash Tá aqui, ó Começou Vamos lá, então Pegamos o cifrãozinho do clã E o Tinho E vamos ver o que vai rolar, né? Bom, não tinha cabana de goblins pra poder usar ela, né? Mas beleza, tá valendo Vamos tentar aqui É... Um contra-ataque sempre muito forte Vamos ver o que vai rolar Bola de fuego Vamos então colocar nossa bruxa Já que ele colocou a bola de fuego Não estamos com os porquinhos reais Isso daí não é tão agradável Mas tá valendo, né? Vamos ver Vamos rodar aqui nosso deck Hum, ele gastou Bola de... Ele tem bola de fogo e relâmpago no mesmo deck, mano Meu amigo Que doideira é essa, mano? Achei estranho Mas beleza Vamos lá, então Vamos lá Vamos deixar aqui nosso mago elétrico Tomar o dano da Tesla e da torre também Que aí já acaba com ele Não vai ter problemas Vamos colocar o nosso... Nossos porquinhos reais em ação Vamos ver o que vai dar Vamos ver se ele tem algo pra defender Vou deixar aqui nosso relâmpago aqui também pronto Se precisar, a gente utiliza também Bom, ele vai tomar dano Vamos jogar flechinhas ali Pra poder acabar com aqueles... Aquela... Uh, acabamos com tudo Com as patifas e também com os morceguinhos Beleza Tá bom Não foi um dano maravilhoso Mas começamos já a dar um dano muito bacana, hein? Colocar nossa bruxa aqui do lado Já vai puxar ali o patife Acabar com ele Show de bola E aí vai usar o quê? Bola de fogo Bola de fogo Beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos montar nossa rotação bacana Acho que essa é a ideia Tentar botar nossa rotação de deck De uma forma que favoreça a gente Ele tem golem Eu tenho peca Graças a Deus eu botei a peca Vamos ver se ele tem Eu tenho peca e tesla Então pode ser que dê muito bom isso aqui, cara Vamos ver se vai rolar Bom, vamos lá então Vamos montar aqui nossa defesa A tesla está aqui na mão já também Ele tem golem Vamos lá, né? Vamos pra cima Colocar aqui nosso teslinho aqui no meio Beleza Já foi puxado Já foi puxado ali A pecona já está batendo ali Vou colocar aqui os nossos guardas Ele jogou ali o relâmpago A peca já acabou com o bolo Então não tem jeito Agora é o contra-ataque, né galera? Agora vamos com nossos porquinhos E vamos ver se a gente consegue ali Chegar na torre dele E dar o dano que for necessário ali Pra poder derrubar aquela torre Acho que vai dar bom A peca quando ela já destruiu O nosso... Eita, quase, cara Ele gastou relâmpago Gastou bola de fogo Gastou tudo Vamos ver Vamos aos pouquinhos Vamos tentar conseguir Ele está dando só dano no relâmpago Só dano no relâmpago Vou colocar aqui nossa Nosso mega servo Bruxinha aqui atrás E vamos de novo Colocou agora O golem lá adiantado Vamos colocar nossa pecona aqui também Ele vai colocar ali O relâmpago dele Já vai acabar ali Opa, flecha Em cima de tudo Em cima de tudo Boa, beleza Acabamos ali Boa, beleza Show de bola Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar uns corredorzinhos Corredorzinho não Os porquinhos do outro lado, mano Do outro lado Ele gastou bola de fogo O problema é a bola de fogo dele Que acaba sendo um belo counter Dos porcos, né Ele está guardando a bola de fogo Para os porquinhos E o relâmpago Para a Tesla E para a Pecha Então ele está tentando dar dano E tentando se virar Para poder conseguir ganhar isso aqui, cara Vamos ver o que vai rolar Vamos lá então Colocar nosso mega servo aqui atrás Não podem deixar Ele está dando dano Só dessa forma mesmo Só indo aí com essas Esse relâmpago Bola de fogo Ele está se defendendo E atacando também Dessa forma Vamos ver se a gente consegue Acabar com aquele Golem novamente Vamos colocar aqui Nossa flechinha de novo Flechinha para cima de tudo É Ele está dando dano Está conseguindo chegar Vamos ver se a gente consegue agora Acabar com tudo ali Vamos lá então Agora portos ganhados Novamente vai vir bola de fogo Com certeza Com certeza vai vir bola de fogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos colocar o relâmpago ali também Vamos ver o que vai dar Já acabei com tudo Agora se a Pecha chegar Meu amigo Aí vai dar ruim Aí vai dar ruim para ele Ele jogou bola de fogo Ai que beleza, hein Está difícil para ganhar deles Cara, está difícil O cara realmente está com um deck Muito chato Com vários feitiços E aí não tem como Infelizmente não deu Não tinha como Meus porquinhos reais Não chegavam a bater muito na torre Realmente ficou difícil Mas, beleza Não tem problema A gente vai para cima Nessa guerra aí Eu confio na rapaziada Nós vamos ganhar Deu ruim Deu ruim Eu não consegui ganhar na guerra Mas vamos então agora Para o multiplayer Estou com 4.915 16 troféus Consegui ontem à noite Bater mestre E vamos ver se a gente consegue Ganhar mais uma, né Então bora lá Vamos ver se agora vem vitória, né Tem que vir vitória Bora, vamos lá então Agora pelo menos o deck Eu conheço mais, né Com que vamos Já mais Um pouco mais tranquilo Usando mesmo O próprio deck, né Então já é melhor Vamos lá então Colocar aqui o meu coletor Aqui atrás Deixar segurando Para ver se vem bola de fogo Se vem veneno O que vem Por enquanto não veio nada Por enquanto não veio nada Veio o pecão Veio o pecão Vamos colocar aqui Nosso lenhador E agora Nossos servinhos ali Servinho não Goblinzinhos ali Para a gente acabar Com tudo ali na frente Vou colocar aqui O meu bruxo sombria também Para acabar A pecona dele já foi embora A gente está com o coletor na terra Então isso já ajudou bastante Vamos tentar montar O nosso combo, né O combo de golem Que é muito forte E que às vezes Precisa de um combo Para poder acabar Com o adversário, né Nosso adversário também É um nível 13 Vamos então agora Ver o que dá Para a gente fazer aqui, ó Coloquei meu golem aqui atrás Vamos esperar Vamos montar aí Nossa estratégia Para poder conseguir ganhar Vantagem dele cheira Essa é a ideia Vamos lá então Montar nosso combo Guardar aqui nosso Bebê dragão aqui atrás O golemzinho já está subindo ali também Ele tem fornalha Não tem problema Nós temos ali Algumas cartas Que podem ajudar bastante ali Vou colocar aqui Meu lenhador E agora a gente puxa tudo aqui Para poder dar dano também Naquele mega serve Tem que acabar com aquele mega serve também Vamos colocar aqui Nosso Nossos Goblinzinhos Se acabar com aquele Ou a pecona ali Ele tinha tronco Ele tinha tronco Não tem problema Não tem problema Vamos montar novamente o combo E na próxima aí Com mais elixir De repente a gente consegue de novo Ele tem tronco Então a ideia É tentar gastar o tronco dele Fazer com que ele gaste o tronco dele Para a gente poder ir Ele tem peca E eu tenho golem Não é tão bom Mas está valendo Ele tem fornalha Não é nada muito Que atrapalhe demais Uma torre inferno Bom vamos lá Então vamos colocar aqui Nossa defesa Ele tem relâmpago também Vamos lá então Vamos tentar montar Alguma coisa bacana O que a gente pode fazer Aqui de top Vamos lá Esperar aqui O elixir vezes 2 Já faltam 2 segundos Agora começa O elixir vezes 2 Vamos começar A tentar montar Agora combos Em seguida Para poder atrapalhar ele E tentar conseguir Aí assim Uma vantagem De elixir Vamos guardar todas As nossas cartas Que são importantes Para fazer o combo funcionar Então vamos lá Agora começa Vou colocar aqui Nosso lenhador Puxar tudo aqui de novo Para acabar ali Com as tropas dele Não vou utilizar Os goblinzinhos Porque ele vai ter o tronco Ele por enquanto Está guardando o tronco Jogou agora O feitiço ali De relâmpago Está gastando bastante Demos um pouco mais de dano ali Conseguimos dar um pouquinho Mais de dano lá na frente Vamos guardar agora Vamos ver se a gente consegue Colocar a vantagem de novo Coloquei os goblinzinhos Vamos ver se a gente Trava tudo isso aqui Para não tomar dano Beleza Show de bola E agora a gente vai Com um combo Com o elixir Também aí Além do elixir em dobro Também com o elixir Do coletor Olha lá Seguramos novamente Ele gastou mais um pouco Ali no que dá dano E a gente conseguiu segurar Vamos agora com tudo Agora é a hora hein rapaziada E aí E aí meu amigo Vamos ver Vamos ver o que ele faz agora Vamos puxar tudo aqui Para tomar dano ali Do nosso Doce do dragão Doce do dragão Dando dano ali Bastante dano ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acaba com tudo ali Boa Já foi tudo ali Vou colocar outro golem Olha isso Essa é a parte boa Esse é o momento Que a gente começa a ter Vantagem O elixir ali Vezes dois Mais o coletor Ajuda bastante É por isso que a gente Pode ter uma vantagem E conseguir chegar mais forte Para dar dano Naquela torre também Ele gastou agora Com a fornalha Colocou a fornalha O bebê dragão ali Vai travar a fornalha Chegamos na torre dele Chegamos na torre dele Pode ser agora Um momento importante Para a gente Já coloquei ali Nossos goblenzinhos Vamos puxar tudo ali De novo E olha galera Acho que vai dar bom O nosso golem Vai estourar na torre dele O bebê dragão Está pegando na torre dele Já estourou Não tem como Meu amigo de golem Com o meu deck No multiplayer Não tem jeito É vitória para a gente Não tem como É isso aí Vamos dar até agora Um corredorzinho gritando Então é isso galera Conseguimos mais uma vitória Já aumentamos um pouco mais Nossos troféus 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 Eu não lembro agora Qual que é o certo Qual que é o certo Decaão Troféus 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 Decaão falou que é Troféus Troféus Quatro novecentos e quarenta e seis Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo meio maluco Perdi na guerra Mas ganhei no multiplayer Está valendo Um abraço para vocês Comenta aí embaixo O que vocês acharam da CRL E comenta aí Se você viu o vídeo até agora Comenta aí Hashtag Deco de cuequinha Tamo junto Um abraço Fui